Hoje nem mamãe acha Olha eu falei pra namorada que ia viajar Irmã só não pegar o celular Quando cheguei na farra, mudei o meu nome Pedi um esqui de zigueiro Olha eu falei pra namorada que ia viajar Pra onde eu ia não pegar o celular Quando cheguei na farra, mudei o meu nome Pedi um esqui de zigueiro, telefone A minha mente já tá cheia de mulher Hoje eu namoro a noite inteira com certeza Tô ligado que ninguém vai me encontrar Nem mamãe, meu amor GTS nem garoto Se alguém me... A mulher ligando Se mora, passou Ela tá na balada, nem mamãe me acha Hoje tem fóssalgaro na tenda, Music Club Meu amigo filho Araújo, Adeline Tini Galera presente Galera hoje vai curtir tenda Espaço bem diferenciado Mas vocês já estão acostumados a trabalhar com isso, tá garoto? Com certeza, a gente já é da terra, já conhece O público, a maioria são amigos, né? Familiários, tá aqui, tá todo mundo presente hoje pra curtir o show do Salgadão hoje Fiz uma coisa, o São João chegando e vocês vão tá conquistando novos espaços, novas cidades Vão conhecer o trabalho de vocês Já começou a ser plantado nesses locais ou vocês vão com uma novidade? Não, a gente já tá fazendo, já vem um tempo, já vem tocando no Pernambuco A gente tá entrando agora no estado de Alagoas com força também Que a gente tá começando a fazer um trabalho lá Mas no São João a gente vai tá no Pernambuco, Paraíba, Alagoas Muitos estados por aqui, pela região, no Nordeste Mostrando o nosso trabalho, mostrando o que tem de melhor no Farrão Salgado É isso aí, o que tem de melhor no Farrão Salgado E o que tem de melhor no Farrão Salgado Vamos falar agora sobre repertório? Tem a música Beija-Flor Essa música eu gostei por demais A galera que curtiu o Farrão usando a TV também aprovou E agora, hoje também é só Beija-Flor pra galera, né? Com certeza, uma música pra quem tá apaixonado É uma música ideal Uma música muito bonita Composição do nosso amigo Neto Barros, Pony Macedo É uma música show de bola Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade da rosa com Beija-Flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade da rosa com Beija-Flor É amor, é o encontro de metade da rosa com Beija-Flor É amor, é o encontro de metade da rosa com Beija-Flor É de live tira e olha a música contradição Sucesso na 93FM No nosso Farrão de Mossorã também Parabéns, o Gogó de Ouro Tá aqui presente, meu povo Coisa boa, né? Eu fico muito feliz quando você Tuita lá pra mim, né? Falando que a galera tá sempre pedindo ao vivo Sucesso, contradição E obrigada sempre pelo carinho De toda a galera do Forró Azul na TV, o Carlos sempre com a gente Vocês sabem que vocês fazem parte da nossa história dos 3 anos Então desde já eu quero agradecer E de uma coisa me prometam Muito forró pra galera aqui na tenda Com certeza, o forró hoje vai ser até o dia amanhecer Eu procurei mil motivos pra se esquecer Eu procurei mil maneiras pra não pensar em você Eu procurei mil motivos pra se esquecer Eu procurei mil maneiras pra não pensar em você Mas quando eu digo que não quero te ver E a saudade aumenta mais no meu peito E a saudade aumenta mais no meu peito E o ser normal Quando eu digo que não quero te amar Tô enganando a mim mesma Por dentro eu não fico legal E a paz é minha vida Eu sou você Mas eu não me necessário E eu me engano E vou barrendo de medo de te perder E às vezes eu agora Chorando, Senhor Alguém Eu sou Carlos Eu vivo na loucura do assinador Agora não posso nada, sou meu coração Mandando essa evidência desse nosso amor Vestindo pra mim mesmo aqui do meu amor Você é que eu vivo essa importância Eu sou da realidade Eu morrindo só Que eu faço isso Eu sempre encontro Toda vez me lida E não é cacho Logo é por você É amor É o encontro de metade da rosa com beija-flor É amor É o encontro de metade da rosa com beija-flor Quando você fica ao lado de mim Quando eu sou dela Que eu sou doente faz bem Quando você fecha os olhos E você pensa que está faltando O charo e o gosto desse alguém Quando estiver um dia triste Basta um sorriso dela Pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem Que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrendo em ciúme Quando sua sensibilidade Identifica Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade da rosa com beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade da rosa com beija-flor É amor É o encontro de metade da rosa com beija-flor É amor